Senti na faca do lado meu, eu amarecendo Tempo em um lado aí, aumenta meu sapato E eu vi a frente, eu vou voltar pra onde eu era E eu vi a frente, eu vou embora, vou embora Vou pro sul do flamengo acento Entre o real e o tempo ficou diferente Senti saudade dos amigos e parentes E eu viajo em meio, no lugar que eu morrei Junto com meus pais, isso não sai da minha vez Senti emoção que fez com meu coração Senti na faca do lado meu, eu amarecer Tempo em um lado aí, aumenta minha saudade E eu vi que não aguento Querendo voltar pra onde eu era E eu vi a frente, eu vou embora Essa saudade comigo, ela vai morar Tenho certeza que eu não vou voltar pra lá Porque de pé é só E os que não morreram, mudou Só que ainda resta essa terra pra gente ter Tempo em um lado aí, eu era criado Eu não me esqueço daquele lugar E o povo que morava pra lá Eu tenho medo, essa paixão vai acabar Essa lembre-se eu vivo sempre carregando Mudei de lá, já está com oito anos A saudade me tá com isso de mim Vejo pra dormir, a minha vida é só sonhar Mas eu acordo ainda, eu fico reto agora E foi embora o meu dezoito ano E também foi fogo, minha felicidade Eu não moro na cidade Peço desculpa se alguém me me chorar